Gente, como vocês são fofos da internet, né? Arroba Rebeca Chá Underline, cadela, arroba... Cadê? Vocês são muito fofos, gente. Ai, que lindo, quanta coisa... Quanto amor no coração. Ai, eu queria ser amigo de vocês, ó, arroba Humberto Lino, se mata. Ai, queria ser sua amiga, Humberto. Eu queria muito ser sua amiga, como deve ser? Você deve ser muito foda. Tô com um pouco de inveja. Porque eu não conheço vocês, gente, ai. Vou começar a estar tapando essa porta da cespinha desgraçada.